A gente está aqui com o Rafael Nascimento, ele que é natural de Patos de Minas e hoje é considerado um dos destaques do Karate brasileiro. Ele começou a competir em competições regionais, mineiros, chegou também a competir em campeonatos brasileiros, nacionais, sul-americanos, pan-americanos e mundiais, que são competições internacionais, ele representou o Brasil e representa ainda hoje. E subindo no pódio, conseguindo pontos importantes, ele chegou a ser o quinto melhor do mundo no ranking mundial, no Sub-21. Desde 2016, ele subiu para a categoria sênior, onde vem treinando o competido atleta da categoria adulta. É isso aí, Fernando. E nós queremos saber, Rafael, como surgiu essa paixão pela modalidade? Meu pai era professor de Karate e atleta também. E vendo ele lutar, assistindo filmes de ação, eu me apaixonei pela luta e quis entrar no esporte. E a questão do seu pai? O que o seu pai tem nessa carreira, de importância nessa carreira profissional? Você começou por apoio dele, né? Sim, com certeza. Como toda criança tem o pai como herói, meu pai como atleta, atleta de seleção mineira e brasileira, ele me inspirou a ser o que eu sou hoje. E hoje eu luto, assim, de certa forma, pelo sonho meu e dele. Então, o seu pai é seu herói. Meu herói. Bacana. Então, Rafael, então vamos falar um pouquinho, porque hoje você também é professor, né? Então, você dá aula para crianças. E qual é o preço dessas possibilidades? Saber que tantas crianças olham para você e se inspiram e falam, nossa, não tinha o que eu quero ser igual com o Rafael. Então, eu tenho isso como privilégio, assim. Eu digo que eu sou abençoado por poder fazer o que eu amo e poder passar essa experiência para as crianças, que é o nosso futuro, né? Então, assim, poder fazer a minha parte pelas crianças no meu esporte, que é um esporte que presta a disciplina, o respeito, o caráter, isso para mim não tem preço. Eu sou muito realizado por fazer isso. E falando nessa questão de treinamento, de dar aulas, você chegou recentemente com um treinamento com o Florianópolis, com o Douglas Brosi. Ele que é o nosso principal atleta, né? Ele é o melhor atleta do Brasil, também do mundo. E como que foi fazer parte desse treinamento de estar lá ao lado de outros atletas também na seleção brasileira sênior? Então, foi, eu digo que a melhor maneira de começar meu ano competitivo, que é estar treinando com atletas na seleção brasileira e com o próprio Douglas, que é o maior atleta da minha categoria no mundo. Então, aprender com ele é muito importante. Eu acho que eu comecei bem, irmão. E a gente que está aí é uma fase boa do Karatê, né? O Karatê conseguiu recentemente a vaga para os Jogos Olímpicos. Ele está agora, vai estudar os Jogos Olímpicos de 2020. E o que que passa nessa questão na sua cabeça? Você já começa a treinar pisando 2020 ou ainda não está com o incidente como atleta profissional? Tem sim. O meu foco também é 2020, em Tóquio. A categoria está em aberto e todo mundo vai poder tentar, vai poder ter essa chance de lutar pelos pontos no ranking e se credenciar para disputar os Jogos Olímpicos. Agora é focar, fazer a minha parte e disputar o 5º internacional. Bacana, hein, Rafael? Muito legal essa parte do crescimento profissional visando o futuro. E para isso? Esse ano de 2017. Quais são as metas? Quais são os campeonatos? Então, eu vou começar disputando o campeonato estadual, que vai me qualificar para disputar a primeira fase nacional e a fase final do campeonato nacional. Tem também etapas da Liga Mundial, que é algo que eu não quero abrir mão esse ano, quero tentar sim. E a vaga para a seleção brasileira, para poder disputar o campeonato americano e quando americano da seleção brasileira. Que bacana, que legal. Então, a gente acabou de começar com um atleta que é destaque de Paco Juíras e do Brasil também, que está aí figurando, batalhando para chegar entre as melhores do mundo na categoria adulta. E a gente gosta muito para você, Rafael, a gente gosta para você conseguir fazer um bom ciclo olímpico e quem sabe apresentar a Paco de 2020. Então, valeu? Valeu. Valeu.